Essas fotos, enviadas com exclusividade para o jornalismo da Record Goiás, mostram a estudante de biomedicina Júlia Rodrigues, de 19 anos. Ela está no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo, em Goiânia, onde passa por uma preparação para iniciar o plano terapêutico. A jovem perdeu os movimentos das pernas depois que foi baleada pelo ex-namorado, Glenilton Lopes, de 35 anos. Um dos disparos causou uma lesão na coluna. Um áudio enviado pelo padrasto da jovem revela como tem sido a recuperação da estudante. Teve uma evolução muito grande, entrou lá na sexta, tarde, já teve uma evolução muito grande. A jovem foi baleada dentro do salão de beleza que costumava frequentar em Goiatuba, cidade a 176 quilômetros de Goiânia. O autor dos disparos, o ex-namorado com quem ela teve um relacionamento por três anos. Ela tinha sugerido há pouco tempo antes para eles parar o relacionamento, que não estava dando certo devido ao ciúme dele. Depois de tudo isso, ela tinha falado para ele que queria terminar. Ele ficou inconformado num dia, agrediu ela no trabalho da minha esposa, na verdade. E depois a gente entrou com um pedido de medida protetiva. Imagens do circuito de segurança mostram quando o homem estaciona o carro no meio da rua, desce do veículo e segue em direção ao salão de beleza. A vítima se levanta da cadeira e o criminoso dispara duas vezes. Glenilton foi preso em flagrante horas depois pela polícia militar, pelo crime de tentativa de feminicídio. Na audiência de custódia, a justiça converteu a prisão em preventiva. A advogada dele não quis se pronunciar. A gente espera que no judiciário ela tenha condição de a gente saber que foi cumprida a lei e que ele possa ficar preso por bastante anos, bastante tempo. A família tem esperança que a estudante consiga recuperar o movimento das pernas. A gente acha que vai ser uma nova vida para ela e nessa nova vida o que a gente espera é que possa surgir um milagre.